Como é que o pessoal faz pra te encontrar? Muito fácil. No Instagram, arroba Samuel Santos Sam, contato para show, contato para WhatsApp, 8624, 86283548. Confundi, só foi um deslize. Confundi, de novo, 9, 86283548. Arrasou! Giovana Moura, advogada, vocês já sabem, é só chegar, curtir, seguir, né? É, vai lá, bate papo com ela, tá precisando de uma advogada, corre, fala com ela que ela é maravilhosa, viu, meu amor? Ó, vamos cantar mais uma? Finalizar com o nosso maestros, o Alceu Valencia. Eita, vamos, seu amor. Ah, yeah Ah, yeah Eu lembro da moça bonita da prada e boa viagem A moça no meio da tarde e o domingo azul Azul era a bela e dejo era a bela Eita, vamos, seu amor.